É uma dica muito legal que a gente viu na internet, a gente resolveu fazer aqui pro Dia das Crianças. E assim, além de sempre eu mostrar pra vocês essa dica boa, além de ela ser legal, ela é muito gostosa de fazer. Ela também serve como uma terapia e você ainda agrada alguém. Lembra que a gente fez o salzinho de banho que a gente presenteou todo mundo? Agora, Dia das Crianças também. Vamos acompanhar? Que delícia, vamos lá! Dica boa! Como é doce a vida da criança, não é verdade? Você tem saudades? Eu também tenho. O Dia das Crianças chegando e o Dica Boa de hoje, claro, só podia ser pra elas, né? E ó, a gente separou aqui diversos docinhos bem coloridos pra te dar essa dica. Porque às vezes você quer presentear várias crianças, não é? E esse daqui fica lindo, eu tenho certeza que elas vão gostar e é facinho de fazer. Além de barato também. Ó, nós separamos marshmallow, balinha azul, balinha amarela, quanto mais colorido, melhor. Aquelas balinhas finas de ursinho, tem também a bala de goma e você pode colocar a balinha que você achar melhor, combinado? Desde que elas sejam assim, ó, todas coloridas porque vai ficar muito lindo. Esse daqui é um saquinho que já existe em formato de cone, fácil de você encontrar também nas lojas de decoração, tá? Minha mão já tá limpinha, já passei álcool. Então agora a gente vai simplesmente encher esse cone. E aí você vai intercalando as balinhas pra que realmente ele fique bem colorido. Ó, já vou mostrar pra vocês. Um pouquinho. Desce. Desce. Você dá uma olhada assim, ó. Hum, que cor que falta? Agora falta um amarelinho. Você coloca. Botar no chinelo. Mais um pouquinho do azul. Não enche tanto, porque a gente vai amarrar. Ah, que graça. Ops. Você pode colocar também aqueles confeitinhos de chocolate, que são muito bonitinhos. Coloridos, já são coloridos, né? E pronto. Aí, você vai prender assim com as suas mãos. E sabe aqueles fitilhozinhos de fazer trancinha em criança? Mais fácil. Pra te dar uma força nessa hora aqui, ó. Você vai amarrar. Pra que esse elastiquinho estoura fácil. Agora que ele já tá fixo, você dá aquela ajeitadinha. E a gente dá mais uma enfeitada com um fitilho. O fitilho também é super simples. Tem de várias cores. Você consegue aí fazer um enfeite bem legalzinho. São essas dicas que a gente encontra por aí. E que a gente passa pra você. Porque, às vezes, a gente quer agradar, né? Aquela criança que tá ali do lado. O filho de alguém. No seu trabalho. E aí você passa um pouquinho da tesoura. E tá pronto. A gente pode chamar de cone da alegria. Cone feliz. O que vocês acham? Vamos fazer mais um? Você viu só que gracinha de lembrança que ficou? Colorida. Baratinha. E eu tenho certeza que a criançada vai adorar. E eu tenho certeza que a gente pode chamar de análise 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 de